Olá, meus amores! Cheguei! Hoje é sexta-feira e eu vim mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que chegou, né? E contar a minha experiência também com os pedidos online pra vocês, tá bom? E também uma novidade, eu resolvi colocar biquínis e maiô pra vender aqui na loja. E aí eu trouxe algumas peças agora pra poder fazer um teste e ver como é a saída, né? E conhecer também um pouco do gosto dos clientes pra mim poder investir melhor. E é isso, meus amores! E antes de tudo, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe! Então, pessoal, vou mostrar pra vocês o que chegou. Os biquínis estão aqui, eu já abri tudo, né? Não deixei no pacote do jeito que veio, porque eu tive que adiantar algumas coisas. Já coloquei a etiqueta e o preço aqui também, então eu vou mostrar pra vocês. Olha, veio esse cropped, todo em renda, com zíper aqui, tem bojo, é transparente também nas costas. Olha, meu corpo fica muito lindo, deve ficar uma gracinha com um tchotinho jeans, né? Aí veio esse, veio só no branco. Veio esse modelo também, todo em tule. Ele tem o bojo aqui também, enfurrado, e é todo em renda. Trouxe ele também no vinho. Olha a gracinha. A renda é bem bonita, ó. Tá vendo o detalhe? Veio esse também, meio taça, também tá uma gracinha. Todo rendado, em bojo. A alcinha é regulável, você ajusta conforme o seu tamanho. Veio também só esse, no branco. Tem esse modelinho também, que é todo em renda. Olha as costinhas, como é linda. E olha que bacana. Ele vem com um feixe, com três opções. Você pode estar ajustando o tamanho que você quer. Esse não tem bojo. Ele tem só um aro aqui, ó. Aquele ferro que vem, pra poder segurar os seios. Ajusta também a alça. E veio também só no pretinho. Aí tem esse modelinho também. Olha a graça, tem o bojo. Ele tem um detalhe nas costas aqui, ó. Tem essa... A argolinha. Veio esse modelinho também de tirinho. Olha, ele tem essa tirinha aqui. A gente não tem o bojo. Todo de renda também. E nas costas também tem o mesmo feixe do outro. Tem três opções. Veio esse modelinho também, que é uma gracinha. Fica muito lindo no corpo. Veio floral. Ele também tem bojo. E tem essa amarração aqui. Mas você pode usar solto também. Se vocês quiserem. Olha. Eu prefiro amarradinho. Dá mais um charme. Aí veio essa estampa. Veio no pretinho também, que tá uma graça. Eu amo estampas, assim, com fundo mais escuro. Ele tem rendinha também, que é um bojo. E veio no pretinho básico. Tá vendo? Também tá uma graça. Aí veio esse modelinho, assim, estilo ciganinha. Todo em renda. Ele também tem bojo. Aí veio no vermelho. Veio no branco. E no pretinho também. E o bom desses cropped, que eles estão vestindo até um GG. Eles esticam bastante. Olha isso. Estica bastante. Aqui foram os decrópides. Agora eu vou mostrar pra vocês esses macaquinhos. Olha, que graça. Ele é um xoxinho, um saia na frente, tá vendo? Ó, tem essa aberturinha aqui. Já acompanha o cinto. Tem bojo. E atrás é xox. Veio um pretinho. E veio também um rosa. Olha que cor linda. Tá vendo o modelinho? Era pra ter vindo mais cores. Faltou o vinho e o branco. Que tem umas clientes a mais querendo. Mas não tinha. Tinha esgotado. Aí eu tive que pedir novamente. E veio essa calça aqui também. Errada, né? Não pedi. Porque eu pedi um outro modelo. É o que tem zip aqui. E aqui vinha o zip na barra também. E o tecido é diferente. Aí mandaram errado. Eu vou enviar pra trocar amanhã. Tá? E agora vamos pros biquínis. Não vieram muitos. Porque como eu falei pra vocês. Eu peguei só pra fazer um teste no começo. Depois eu vou ver os modelinhos que mais tem saída. Os modelos que os clientes mais gostam. Pra mim poder investir mais. Olha, veio esse maiô. Tá vendo? Ele tem bojo. Olha as costas. Ele tem o feche também, ó. Tem um fechezinho aqui. Olha. Ele veste super bem. Super confortável. Eu achei uma graça. Aí veio esse modelinho também no pretinho. Olha que lindo. Ele tem esse detalhezinho dourado aqui no meio. Olha. As costas. E a calcinha é hot pants. Aquele modelinho mais altinho. Mas também é frio, né? Fica lindo no corpo. Veio esse outro modelo. Olha. Tem esse detalhe lindo aqui. No meio dos seios. Ele também é fechadinho nas costas. E a calcinha dele também é mais larguinha. E mais altinha. Tá vendo? O mesmo detalhe do sutiã tem na calcinha. Veio esse outro modelo também. Olha a graça. E essa cor tá incrível. Ele amarra nas costas. E a calcinha também tá uma graça. Olha isso. No corpo fica maravilhoso. Veio o bolzinho. Diferente a cor. E olha essa tonalidade de verde. Que tá lindo. Em verde e água. Tá incrível. Ele tem bojo, tá? Ele tem também aquele aro. Que fixa os seios. A calcinha também tá linda. E a calcinha dentro, ó. Tem esse formio embaixo, ó. Tá vendo? E veio esse também bem colorido. Que é o que as clientes estão mais pedindo. É esse modelinho, né? Olha que graça. É uma rosa bem... Cheguei. Bem neon com verde. Fluorescente. E olha a calcinha. No corpo fica incrível. A gente olhando assim não dá nada. Mas quando veste fica maravilhoso. Até no moniquim as fotos são lindas. Eu vou deixar passando pra vocês, hein. As fotos. E tem esse também em outra cor. Um roxo mais vivo. Lendo roda também mais vivo. E com verde também. E aqui a calcinha. E esses foram os pedidos, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? E infelizmente a experiência que eu tive com os pedidos online ontem demora demais pra responder. Quando você faz o pedido já esgotou as peças tudo, né? E sem falar que veio algumas peças com defeito. A calça veio errada. E esses biquínis vieram com defeito. Eu tô enviando hoje de novo. Hoje é sexta-feira. Eu vou enviar agora de noite pra poder trocar amanhã. E eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Ó. A calcinha veio com esse defeito aqui, ó. Na costura. Dá pra vocês ver? Não repara a minha unha, não. Porque eu não fiz. Não tive tempo ainda de fazer a unha, não. Olha. Tá vendo? Ele é uma costura embutida. E ó como veio. Aí eu vou separar pra trocar. O daqui também. Veio com defeito, ó. Na costura. Também vai pra troca. Eu já conversei com a dona da loja. É só eu enviar pra poder fazer a troca. Esse verde também veio com um leve defeito. Mas tudo é defeito, né? Então não adianta ser leve. Olha. Veio com esse picadinho aqui, ó. E eu não vou vender as peças pras clientes com defeito, né? A gente já paga tão caro na mercadoria e vem com defeito. Aí não dá, né? E o daqui também. Veio com esse defeito na alça. Tá vendo? E a costura também aqui não tá legal. Mas já conversei com ela. Ela já solucionou o meu problema. E é só eu estar enviando pela excursão. E eles vão mandar outras peças em perfeito estado. Tá, meus amores? Então é isso. Eu não gosto muito de comprar online, mas infelizmente às vezes a gente não tem outra opção, né? A gente tem que fazer o que dá e o que pode. Mas, logo, logo, fé em Deus, eu vou começar a fazer as minhas compras diretamente lá mesmo. Porque eu gosto de escolher, ver material, ver tamanho, ver cor. Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Das novidades. Eu gosto sempre de estar trazendo novidades e lançamentos pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. O meu maior intuito é poder ajudar vocês de alguma forma. É um prazer enorme compartilhar as minhas experiências de empreendedor aqui com vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E que podemos ter sucesso cada dia mais, tá? E tudo que vocês fizer, coloque Deus em primeiro lugar. Porque ele vai te honrar. Beijo, meus amores. E até a próxima. Fui!